Olá pessoal, aqui é Anderson Rezende, tudo bem? O vídeo de hoje nós temos aqui a Romênia Bretas, estamos no escritório da RMC Negócios e ela vai falar um pouquinho hoje pra nós, né, sobre... vai contar um pouquinho da sua história, né, Romênia? Sim, sim. Falar um pouco sobre a RMC Negócios e como é que tá esse mundo de oportunidades aí, o mundo dos investidores, o que eles estão querendo, o que eles estão buscando, qual que é a linha de produtos. Bom, é isso aí, vamos bater um papo hoje com a Romênia. Fala pra nós aí, Romênia. Então, pessoal, tudo bem? Eu sou da RMC Negócios, como o Anderson já havia contado. Eu e meu sócio saímos de uma grande rede bancária, resolvemos estruturar o nosso negócio baseado em atender melhor aos nossos investidores. Atualmente a gente trabalha com uma carteira de aproximadamente 130 milhões de reais, são 160 clientes, isso confere um tíquete médio de 800 mil, por investidor, né? Sim. Então a gente busca uma maior rentabilidade, uma maior gestão de negócios, bem como a pulverização de instituições. Nós não defendemos uma instituição, o induz é defender o cliente. É uma posição agnóstica. Exato, exato. Indo mais de encontro ao interesse do cliente do que propriamente da instituição. É uma forma de ganha-ganha, né? Seria mais justo entre as pessoas, no caso. Legal. Nossos investidores hoje são, em média, empresários, são grandes empresários, jogadores de futebol profissional. Sim. Médicos, advogados, engenheiros, dentistas, são profissionais autônomos que buscam uma independência financeira, né? De uma forma mais sustentável. Sim. Que é o nosso principal objetivo. Então hoje a gente trabalha com uma corretora de investimentos, né? Hoje é muito comum. A gente trabalha com a desbancarização, no caso, porque o banco hoje é um monopólio. No país existe até uma falsa segurança de que o banco vai te oferecer melhores retornos e maior segurança. Não é bem assim. Sim. Operações de câmbio, que são remessas, intermediação de remessas de câmbio. Nós temos planejamento financeiro, sucessório e tributário. Dentre isso, a gente trabalha com o mercado de seguros também, que é a área de previdência e de vida, inclusive é a minha especialidade. Eu fiquei durante 17 anos trabalhando dentro de uma instituição com produtos de previdência de vida e planejamento em geral. E o contrato de multa e SCP, que é justamente o que fomentou a RMC Negócios. Esse assunto é um pouco mais complexo. No segundo momento, nós vamos falar só sobre isso. É um mercado que vai mudando. Sim. Então, é bacana conhecer essa linha de produtos. Tem muita novidade aí. E eu tenho certeza que, só pegando a parte de operações, de assessoria, de investidores, se pegar isso aí, a gente acredita que tem uma linha, uma série de produtos, sobre produtos, que essas corretoras financeiras promovem. Sim, tem os produtos mais comuns, a gente vai ter fundos de investimento, acredito que todos conheçam, CDBs, LCI, LCA, debêntures, operações compromissadas, até mesmo ações, a gente tem a mesa de operações, ou fundos de ações, fundos multimercado, fundos imobiliários, também merece uma pauta, porque é um assunto complexo, é um produto interessantíssimo, vale a pena as pessoas conhecerem melhor sobre isso. Legal, legal. É, pessoal, no próximo vídeo, a gente já vai começar a fazer essas gravações, e a Romênia vai estar aí nos dando apoio, para poder esclarecer sobre cada sub-item, e claro, né, Romênia, a gente também pode trazer outros convidados, que são especialistas, que fazem parte da equipe, da RMC, da equipe de parcerias também, você deve ter uma extensa, são vários, acredito que são várias operações, operações que são estruturadas, com parceiros distintos, e negócios em segmentos diferentes. Exato. Nós decidimos, por assim fazer, porque nós não entendemos tudo, apesar de estudarmos muito, apesar de estarmos no mercado há bastante tempo, eu acredito que cada um na sua segmentação, e fazendo um bom trabalho direcionado, o objetivo é muito mais bem alcançado, do que se você quiser abraçar o mundo, não existe abraçar o mundo. Então, o nosso intuito também é proporcionar a várias outras pessoas, o nosso objetivo é ensinar para muitas outras pessoas, a investir melhor, a ter uma gestão melhor das suas carreiras, das suas rendas, de como adquirir uma independência financeira com maior facilidade, com mais rapidez, é possível, mesmo tendo um ticket menor de rendimento, isso é possível, basta se planejar. Então, o intuito desses vídeos, o intuito desses assuntos, é justamente a gente trazer para mais pessoas... É, mas os esclarecimentos, eu acho que o Brasil, reforçando, para quem já está acompanhando, nos nossos vídeos, a gente tem que promover a evangelização desse tema, que é muito novo para a maioria dos brasileiros, que não conhecem sobre essas oportunidades de investir. Primeiro, nós temos aí os investidores, que, por sua vez, estão fazendo uma... tem um fenômeno que está acontecendo, a migração de investimentos que hoje estão atrelados a uma taxa selic que não está tendo uma rentabilidade tão boa, tende a cair um pouco mais, isso, vai caindo mais, as projeções é de que venha cair para patamar de 4% e até abaixo de 4% ao ano, e isso faz com que os investidores migrem seus investimentos para oportunidades de rentabilidade melhor. E aí você tem uma gama de produtos, como você mesmo esclareceu agora há pouco, a gente tem uma gama de produtos que pode trazer segurança, o mesmo patamar de segurança que ele operaria em rendimentos fixos, porém a gente chama de rendimentos variáveis, porque tem uma volatilidade, operações que estão atreladas à Bolsa, são empresas que têm capital aberto na Bolsa, aqui no Brasil, o Bovespa. Vamos falar disso também, um pouco sobre esse mercado de ações. Outros vídeos, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Tem muitos temas para a gente explorar e, por sua vez, produtos que chamamos de operações do mercado fora da Bolsa, que aí temos empresas, operações de corretagem, aí o agronegócio, né, Romênia? São oportunidades que estão muito... Inclusive que representa grande parte do nosso PIB, né? Sim, o agronegócio, né, relembrando, para quem já me acompanha, eu sempre estou reforçando esse tema, o agronegócio hoje é super importante, ele tem uma representatividade enorme, em torno de 2 trilhões de reais do PIB do Brasil, hoje é o agronegócio que tem segurado as pontas, né, pagado as contas aqui no Brasil. Então, as exportações, né, para a China, a Ásia, a Europa, isso tem sido de... o trabalho, o desenvolvimento do agricultor e essas operações de trading, né, de corretagem, de exportação, que o governo brasileiro também está muito empenhado. isso é um momento muito importante para o Brasil, porque isso faz com que todo mundo comece a se inteirar mais das oportunidades de investir no agronegócio. Aí você tem ativos, né, são imóveis, inclusive, imóveis rurais, ao mesmo tempo também operações distintas em milho, algodão, soja, enfim, toda uma área de pecuária também, que tem hoje a China está demandando muito, muita compra de carne, né, sumir aves e bovinos também. Então, a gente acabou de ter notícias hoje confirmando que o Brasil está fechando negócios, exportação com o Oriente Médio. Então, tudo para nós, todas essas operações são muito bem-vindas e isso também cria, vamos dizer, uma atenção, chama a atenção para que investidores comecem a conhecer mais sobre o agronegócio e ao mesmo tempo se inteirar sobre as oportunidades de rentabilidade dessas operações, né? Porque no final das contas está tudo interligado. Tudo interligado. Está tudo interligado. Quanto mais as pessoas conhecerem sobre taxas, sobre negócios, sobre valores, melhor é o nosso trabalho e melhor é para quem está comprando, para quem está adquirindo, para quem está fomentando. Por quê? Porque não vai se sentir enganado. A gente, na prática, no dia a dia, a gente percebe muito isso, né? Principalmente para o investidor médio, alto, ele tem receio em fazer negócios, ele tem receio em aplicar em determinado investimento porque a falta de conhecimento é grande. e porque muitas vezes já foram também muito enganados pelo mercado financeiro, né? Infelizmente. Fala um pouquinho mais sobre isso, Amino. Interessante esse tema, mas o investidor já foi enganado por quê? Teve uma má assessoria, algo que aconteceu, o que você acha? De forma geral, como que funcionava o mercado, como funciona, de certa forma, né? O banco, não vou citar, nomes, enfim, mas a rede bancária. Hoje, os bancos tradicionais, né? É. Que a gente chama de... É um... Monopólio. É um organizado e eu falando como na posição de investidor e de empresário, eu estou acompanhando o mercado muito perto, a gente está vendo, por exemplo, uma corretora financeira, ela entra para concorrer com esses bancos, modelo tradicional de bancos e a que está mais desleixando hoje em oportunidades e crescendo mais é a XP Investimentos. Mas temos outras corretoras até... Genial. Eu não conheço todas, mas as principais que operam aqui no Brasil, a Genial, né? A Genial, a Rico Investimentos. A Rico Investimentos. Então, são várias corretoras. A Ágora, a Ágora é do Bradesco, inclusive. Opa, é isso aí. E essas corretoras estão vindo com produtos mais agressivos, produtos com condições mais favoráveis e também trazendo um trabalho de assessoramento para, vamos dizer, evangelizar, para educar as pessoas. De levar um conhecimento, né? De levar um conhecimento. Porque o que é usual, claro, né, pessoal, tem gerentes e gerentes, tem pessoas e pessoas dentro da sua agência bancária, pode ter lá o seu gerente que vá realmente fazer um excelente trabalho. Tanto é que o mercado como um todo, hoje a gente tem uma série de ex-gerentes no mercado, desempenhando excelentes trabalhos, justamente porque já o faziam nos bancos. A questão é a cultura bancária. Não estou dizendo, não estou falando de pessoas, obviamente, né? Então, o que acontece? Existe um conflito de interesses. O banco vende o quê? Dinheiro. Então, ele precisa deixar o máximo de escondilidade para que ele empreste na outra conta. Isso também é um assunto que a gente pode esclarecer mais a fundo, né? Então, existe esse conflito. O que ele vai preferir? Ele vai preferir ganhar mais emprestando para o Anderson ou ele vai preferir aplicar um bom fundo de investimento e ganhar um décimo do valor que ele ganharia emprestando para o Anderson? Então, o banco, a matéria-prima dele é o dinheiro. Então, é isso que as pessoas têm que ter em mente. A matéria-prima do banco é o dinheiro. Sim. Assim como ele vai vender os produtos, ele já tem um nome no mercado fomentável, ele já tem uma certa credibilidade. Então, tudo isso é um preço. Assim como você vai comprar uma grande marca, o preço da grande marca vai ser diferente de um outro produto do mercado justamente porque essa marca já tem um nome. O banco funciona da mesma forma. O mercado, como um todo, funciona da mesma forma. E não quer dizer que você não tem uma qualidade nesse produto, uma qualidade nesse atendimento. Sim. E aí, o que acontece? O mercado, como um todo, ele não tem esse nome gigante, digamos assim. Temos grandes corredoras, grandes bancos dentro das operações, porém, as pessoas desconhecem. Muitas das vezes, são bancos até internacionais, bancos que o lucro deles compra um banco interno aqui. Então, são pessoas de grande credibilidade, mas que a gente desconhece. Pois é. Porque o monopólio está instalado. Esse momento, para mim, ele é super importante porque, primeiro, não que os bancos... A gente precisa tirar todas essas grandes instituições da zona de conforto. Então, uma corretora financeira que venha oferecer um trabalho de alto nível, qualidade no atendimento, um atendimento mais personalizado e com operações com garantias de rentabilidade mais favoráveis. Então, de fato, tira os bancos da zona de conforto. O que vai acontecer? Esses bancos vão, por sua vez, correr atrás para poder melhorar seu atendimento e as suas ofertas. Enfim, eu acho que... O que é melhor para o pôr o sol, né? O que é melhor para o seu clienteista. Justamente porque, nesse momento, o próprio cliente se beneficia em inúmeros casos e de diversas formas, inclusive no dinheiro de empréstimo. Sim, sim. O que a gente está vendo acontecer? A Selic cai, porém, o cheque especial não cai na mesma proporção, a rentabilidade dos investimentos cai absurdamente, porém, isso não acontece. E aí, deixa de fomentar o mercado, o empresário deixa de investir, ele deixa de tomar, justamente porque ele tem um medo, um receio, porque a taxa lá em cima e se ela virar? E se a economia não acontecer? E se o que eu estou pensando não acontecer, o contrato, eu estou com empréstimo com uma taxa de 3%, de... Enfim, alguns empréstimos com garantia têm uma taxa mais atrativa, porém, ainda estamos longe de ter uma taxa ideal perto do que a Selic. aí vem outros assuntos, vem a questão do físico retorno, a inadimplência, a questão da própria economia que ainda não está sustentando, são assuntos que a gente vai debater aqui. queria voltar num assunto, um ponto que você comentou mais cedo, hoje vocês têm, sobre a gestão de vocês, investidores, uma carteira de investidores, você comentou, 130 milhões em carteira de investidores, fala um pouquinho mais para nós, como que funciona isso, são, você falou, 160 investidores, ou seja, um ticket médio em torno de 800 mil reais, considerando, claro, tem investidor que investe 10 milhões, 5 milhões, 2 milhões, e tem aquele investidor que investe 50 mil reais, tem investidores que investem 10 mil reais, qual que é o patamar mínimo para essas operações russas? para o atendimento personalizado, nós direcionamos o ticket médio geralmente são 500 mil reais, tá? Óbvio que, por exemplo, o Anderson, ele não tem 500 mil reais hoje, mas o Anderson, ele quer iniciar com 100 mil reais e ele tem probabilidade de até o final do ano que vem, chegar a um milhão de reais, nós vamos atender o Anderson. Nós trabalhamos geralmente com indicações, né? Sim, geralmente são... Vocês procuram a procedência dessa, deste investidor para entender toda a recomendação para onde você já começa a fazer uma primeira abordagem para filtrar, qualificar o investidor, né? Exato, exato. Então a gente tem uma proximidade com esse cliente, a gente tem um acesso, né? De uma forma bem diferenciada, geralmente a gente faz a consultoria como um todo, inclusive na própria empresa, tem alguns clientes que as empresas fazem investimentos conosco, até... Tem CPFs que investem e tem CNPJs. Tem CNPJs, empresas que fazem seus investimentos através da... Através da EMC. Da EMC. Sim. E um passo interessante aqui, um ponto importante é... Hoje, como que é a abordagem? Eu acredito que você primeiro faz uma análise, um diagnóstico, né? Qual que é o sonho, quais são os objetivos, qual é o volume de recursos que esse investidor tem disponível para investir, o grau de liquidez, quanto tempo que ele vai poder manter esse capital investido, algo que vai ter que ter uma liquidez... Aí você começa a desenhar um portfólio, né? Algo que vai ter uma liquidez menor, uma liquidez maior durante X tempo. Explica para nós um pouquinho como é que funciona isso. Então, dentre isso, a gente faz as primeiras reuniões, né? Baseadas em conhecer a pessoa, em conhecer os desejos dessa pessoa, as dores dessa pessoa e aí a gente faz o desenho da carteira conforme ela nos passou. Então, a gente já leva para essa pessoa o desenho, ó, estamos fazendo... E aí a gente faz a explicação de todos os produtos, de todos os investimentos naquele momento e a pessoa define o que é melhor para ela ou não, com base naquele desenho. Não, mas eu queria um pouco mais a curto prazo porque eu posso precisar, enfim, ou não, não, isso aqui está muito, isso é muito curto prazo, eu prefiro diminuir, enfim, inclusive a gestão de risco, porque nessa primeira reunião a gente filtra também a sua capacidade de exportar risco. A gente brinca, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Então, principalmente nesse mercado do Selic decrescente, o mercado mineiro ele é muito conservador, né? O mineiro ele quer ganhar, mas ele não quer perder. então essa questão do multimercado, a questão de ações, exige um entendimento do cliente muito maior, de que ele pode se ir do dia pra noite ter uma queda significativa, assim como um ganho significativo. Sim. Porém, isso tem que ficar muito claro e principalmente a questão da estratégia, o que a gente vê é muito comum hoje, a gente, o mercado como um todo, né? Os nossos concorrentes, digamos assim, existem pessoas muito boas, mas existem, a grande maioria, infelizmente, vem de rentabilidade passada e é um ponto que a gente tem muita preocupação. Então, é muito comum alguém chegar pro cliente e dizer, olha, a sua corretora não está fazendo o melhor trabalho, olha esse fundo aqui, só que a curva já fechou, aquele fundo não vai ter essa mesma rentabilidade, mostrou só um histórico de sucesso, passado, mas que não vai garantir o futuro, né? Dessa mesma rentabilidade. Então, isso acontece com frequência. Muito, muito. Então, a gente conversa muito isso com o nosso cliente, né? A gente tem um papel de ensiná-lo. Sim. Quem é nosso cliente pode confirmar e aí a gente vai ter algumas participações em breve e a gente vai ter alguns clientes também. Vamos gravar aí com alguns clientes, alguns cases de sucesso. e eles podem confirmar isso, né? A gente vai, a gente vem evoluindo e vem mostrando que o conhecimento é a melhor chave, né? Legal. Isso facilita muito pra gente. porque a regra, né, hoje, quando eu falo, inclusive, o termo evangelização, é justamente pegar e educar as pessoas. Então, vamos pegar a categoria investidores. Você pode definir perfis de investidores diferentes e pra cada perfil tem um investidor menos sofisticado, um investidor mais sofisticado e aí, claro que, de acordo com o histórico, você também vai trazendo mais conteúdos para dar esse conforto, né, para que ele conheça os mecanismos de como que funciona todo esse ambiente de operações e aí, obviamente, ele vai aumentando tacadas mais, de um pouco maior risco, mas que ele está mitigando esse risco porque ele está administrando bem o conhecimento, né? Ele tem conhecimento. o conhecimento é que faz com que as operações tenham segurança. E aí, esse é um... É, uma analogia, uma analogia, né, engraçada, mas, se você sabe nadar, você vai entrar de cabeça. na piscina e você vai... É, você vai, obviamente, conhecer o ambiente onde você vai nadar e vai saber... Se você não sabe, você vai ficar na beirada e confiando. É, vai ficar no raso e não vai nadar, literalmente, vai ficar ali observando. Exatamente. É, é um pouco isso mesmo, a gente vê que na prática e o relacionamento vai se fortalecendo também à medida que você vai entregando o conteúdo, demonstrando para ele como funciona e, ao mesmo tempo, as operações vindo, rentabilidade, ele tendo o resultado aí, quanto se confia, se valida ali. E, falando um pouquinho sobre esse trabalho de expansão, quais são os objetivos, o que que você está... Quais são os desafios que hoje vocês percebem que, né, precisamos trabalhar aqui no Brasil hoje, tanto com os investidores, quanto também o relacionamento, as parcerias com os agentes de assessoramento aos investidores, né, que são lá, esses escritórios que estão vinculados a alguma corretora, né. Então, tem toda uma regra para operar na Bolsa. E, obviamente, é um outro mundo que a gente fala de operações fora da Bolsa. Como que está esse desafio? O momento é um momento de oportunidade? É um momento de grandes oportunidades, porém, o nosso mercado ainda é muito medroso no que tange a operações que não são regulamentadas pela CVM. Nada mais é, isso também é um assunto que a gente pode tratar num segundo momento, que é um assunto mais complexo, mas nada mais é, esse mercado é você estar investindo em Bolsa, mas você está investindo em ativos reais. Sim. Porque a partir do momento que você investe em Bolsa, você está investindo em empresas. Sim. Quando você investe no mercado paralelo, entre aspas, você está investindo também em empresas, porém, você tem acesso a essas empresas, você tem acesso ao olho no olho do CEO, você tem acesso a contratos que são feitos entre pessoas e as pessoas têm muito medo disso aqui ainda. Isso é muito comum lá fora, as pessoas já fazem isso com uma certa frequência. Lá fora, você diz, é... Muita fora. É na Europa, nos Estados Unidos, você tem essa vivência, você sai disso. E hoje a gente tem... Nós viemos de uma cultura muito... A gente tem muito medo, né? Então, mais uma vez, conhecimento. É, conteúdo, conhecimento. E o objetivo da gente continuar gravando esses vídeos, né? Óbvio que a gente tem medo, sim, porque o mercado, infelizmente, tem muitas pessoas que não são sérias, né? Porém, eu sugiro que conheçam. É, conheçam. E quais são os objetivos? Nosso objetivo, nós temos um ticket médio alto hoje, né? Nosso objetivo é trazer um investidor menor. Estamos criando possibilidades de uma plataforma, estamos criando acesso ao investidor menor, onde a gente vai estar divulgando também conteúdo para esses investidores, para quem quer começar, para quem realmente quer aprender, para deixar a poupança, porque a poupança paga-se 70%, né? Do CDI, então, ou seja, essa taxa Selic vira 3,75%, como se acredita, isso vai ser menor ainda, 70% de uma Selic que é um pouco menor que isso. Isso, isso. Então, o investidor acaba perdendo para a inflação, então, você tem deflação. É ensinar realmente, no caso, até socialmente falando, trazer as pessoas para o mundo mais confortável, um planejamento sucessório, o que significa um seguro de vida, um seguro de vida é uma forma baratíssima de se proteger um filho, de se proteger a carreira, de se proteger uma invalidez, se o seu problema não é morte, mas a gente tem uma série de outras coisas, porque o brasileiro hoje também é um tabu, o brasileiro hoje faz o seguro do carro dele, ele não faz o seguro da vida dele. Então, uma questão cultural. Uma questão cultural. Entender que isso é importante, porque dá toda uma proteção e ao mesmo tempo ainda alguma oportunidade e esses contratos são, existem títulos que estão vinculados, existe alguma rentabilidade, até eu mesmo não conheço tanto dessas operações. eu faço a minha previdência, mas eu sinceramente não conheço o mercado seguro. Vamos fazer uma pólice para o Anderson. Quero nos próximos vídeos aproveitar para a gente conhecer um pouco mais, vou aprender bastante aqui sobre essas operações de previdência. O mercado é, tem muita coisa a ser descoberto. E a questão do seguro, hoje as companhias estruturaram seguros recratáveis, você tem seguros com prêmio nivelado, prêmios que vão subindo de acordo com a sua faixa etária e essa análise é criteriosa, essa análise não é, a gente tem um trauma também com relação ao banco, porque o banco geralmente tem a meta e aí chega-se para o Anderson, Anderson, compra aqui um seguro de vida para me ajudar, né? E esse produto ele ficou marginalizado por causa disso. Criou-se uma uma versão a seguro de vida justamente por isso. E a gente também tem o problema de não aceitação de morte, né? Sim. A gente tem esse problema e a gente vai morrer. A gente só sabe que vai morrer. Então a gente precisa planejar. E planejando, você desburocratiza vários segmentos. O patrimônio que você construiu, os imóveis que você comprou que você está deixando como sucessão e por incrível que pareça, é a forma mais barata de se proteger. Aí tem holding, aí isso vai entrar mais dentro do planejamento financeiro sucessório, tributário, né? Porque aí você economiza também determinadas tarifas, determinados impostos, fazendo esse planejamento. Para quem tem muito dinheiro é importantíssimo, porque senão você deixa um inventário caríssimo e para quem não tem tanto dinheiro assim é importante porque você deixa uma sucessão um legado melhor, né? Você deixa uma qualidade, um conforto de vida para quem está ficando. E não é para ficar rico. O seguro, ele não é para deixar ninguém rico. É para manter uma condição, uma permanência de vida e uma educação para o filho, para a esposa. Mas que é um valor de vida em geral. Foi bom, foi bom. Por último, queria fazer também para aqueles que estão nos assistindo, existe hoje o mercado imobiliário. muitos investidores nos procuram para operar mercado imobiliário e isso desde sempre. O mercado imobiliário é um mercado que todo mundo conhece mais, é mais fácil. Tem como a terra não erra, né? É, é um pouco esse ditado. E você tem a área residencial, diversos produtos, né? A linha de imóveis residenciais, imóveis comerciais, imóveis rurais e regiões do Brasil que também tem seus fatores de crescimento. Sim. Principalmente aquelas regiões que estão muito engajadas com o agronegócio brasileiro. Praticamente quase todos os estados aí a gente tem presença de agricultores e pecuaristas, né? Como que você vê hoje o mercado imobiliário? Temos aí oportunidades, os investidores estão buscando, procurando entender? E números oportunidades. E números oportunidades. Falta um pouquinho para nós sobre isso. Dentro da nossa carteira, inclusive, nós temos grandes clientes que são investidores imobiliários, né? Ao mesmo tempo de mercado, eles investem muito em imóveis. Existem em oportunidades. É um mercado que eu acredito que vai voltar a crescer, ainda está, a gente vê muita oferta, quem tem dinheiro tem boas oportunidades. Hoje nós estamos no final de um ciclo de recessão. Então, temos aí as melhores expectativas a partir de agora, né? Sim. Para o Brasil voltar a retomar um crescimento, já tem aí confirmado uma projeção de crescimento do PIB no Brasil em torno de 2% para o ano de 2020. E o mercado imobiliário, com certeza, ele vai ter uma migração, né? Muitos investidores vão começar a voltar a investir no mercado imobiliário. Isso já está acontecendo, na verdade. Já está tendo as demandas, as operações já estão acontecendo. Mercado imobiliário, lembrando, temos fundos imobiliários, que também tem uma rentabilidade muito positiva. excelente. O fundo imobiliário, normalmente, ele vai te pagar o aluguel, na pessoa física, ele é isento de imposto de renda, que é um grande negócio, e ele tem a valorização da cota. O fundo imobiliário, geralmente, ele vai comprar imóveis grandes, claro, tem que ser pesquisado, tem que ver quais são os imóveis daquele fundo, tem que ser feito um trabalho em torno disso. Você não vai comprar qualquer fundo imobiliário, isso é uma prega análise, de saber o que é aquela carteira do oferecimento. Vocês fazem assessorar, fazer avaliar o portfólio de fundos imobiliários que estão hoje. Se a cota está em bom preço, se não está, existem IPOs. IPOs, para quem não conhece, é quando você abre capital na Bolsa. Sim, o fundo imobiliário é negociado em Bolsa. Então, ele tem um preço de cota e ele vai oferecer, por exemplo, um deságio nessa cota naquele IPO, que chama-se oferta pública. Só corrigindo, um IPO é um termo em inglês e ele é uma oferta inicial, aquele fundo que está iniciando a abertura na Bolsa. Então, não temos muitos IPOs por vir nesse momento. Sim, e aí tem a questão também do fundo que já está... Fundo já maduro, já maduro, que eles precisam ampliar, exato, eles fazem ampliações e aí por precisar dessa ampliação ele faz um certo desconto, e aí é interessante por quê? Porque a sua valorização já é ali naquele momento. Então, a gente tem operado bastante, é fundo de renda fixa, como eu disse anteriormente, ele tem um aluguel, ele é pré-fixado, muitas vezes esses aluguéis, a gente conseguiu contratar há mais tempo aluguéis melhores e por 600 de imposto de renda também atrai bem o investidor. Sim, é um assunto que vale a pena a gente gravar um vídeo, para falar. E o mercado imobiliário físico, esse que os investidores vêm e falam, temos aqui imóveis, lotes que estão sendo lançados, projetos de construtoras que estão lançando imóveis na fase de pré-venda e projetos que já estão estruturados, estabelecidos, como hotéis, em qualquer área. Em números, imóveis rurais. Como que está isso? As procuras continuam. Vocês também têm investidores que investem regularmente nesse tipo de investimento? Temos. Temos clientes que buscam um menor preço, que buscam uma oportunidade. E o que está acontecendo? Geralmente, o imóvel tem menos liquidez, então, o outro cliente aqui na ponta precisa vender o imóvel com mais urgência, precisa fomentar o negócio dele por qualquer outro motivo. Não necessariamente ele está sem dinheiro, mas às vezes ele quer fomentar um outro negócio que vai trazer um retorno, enfim. Então, existem essas oportunidades no mercado hoje e existem pessoas que gostam realmente de diversificar em imóveis. Sim. E vendo que... E o que aconteceu? O mercado imobiliário ele deu uma estagnada porque a gente via que o país não estava caminhando. Então, como que eu vou engessar o valor, vou imobilizar o valor? Eu não sei que dia que isso vai trazer retorno, se vai valorizar ou não, se vai desvalorizar, se eu vou comprar numa boa hora. Então, esse mercado ficou meio obscuro durante muito tempo e agora as pessoas começam a... Existe uma armadilha psicológica quando você tem uma crise, um período de recessão, fatores externos que a gente vê questões da política, da economia e que trazem medo para todos os lados. Medo para o investidor, medo para quem está cooperando. Então, todas as pontas começam a... E o medo trava. Então, a roda não gira. A roda não gira. Então, a maior... Eu gosto de afirmar que a melhor forma de você destravar essa paralisação, esse medo é informando, educando, porque você faz com que todas as pontas consigam se unir novamente e fazer o comércio. Então, a economia volta a girar e esse é um papel muito importante que é a responsabilidade do mundo dos corretores. Eu gosto de falar que temos aí corretores de imóveis, por exemplo, muito importante os corretores de imóveis se qualificarem ainda mais, porque quanto mais informações eles tiverem num grau que consiga trazer mais segurança e mostrar a rentabilidade dessas operações, então, os investidores também conseguem agir, conseguem se movimentar e investir porque já estão mais seguros de que ali tem uma oportunidade. A mesma coisa no mundo da corretagem financeira onde tem os assessores de investimentos dentro dessas agências e ao mesmo tempo dentro desse outro mercado que a gente fala de operações fora da bolsa, de novo, os corretores, corretor de milho que é uma especialização, ou então, o corretor de algodão, o corretor de soja, o corretor de... Então, você tem especialistas, os profissionais que de fato são muito importantes porque eles nos trazem, nos abastecem com informações e ao mesmo tempo a gente consegue fazer a aceleração para que os investimentos consigam gerar de forma segura e a gente estruturar essas operações com volume cada vez maior. Então, quanto maior a qualificação e a quantidade dessa estrutura de corretagem a gente consegue fazer com que a economia do Brasil se alavane novamente. Então, é um pouco esse o nosso objetivo em comum aqui, né? Sim, nós estamos vivendo... Eu até acho interessante o momento que a gente está vivendo. Estamos vivendo um momento comportamental, né? As pessoas estão buscando maiores informações, esse movimento é muito interessante e a gente teve que se mexer justamente porque a roda emperrou, né? Então, hoje a gente não tem um rentista mais. Antes a gente tinha um rentista. Ah, a taxa é 14%, estou ganhando 1%, está tudo lindo. Só que, na verdade, a gente tinha uma inflação que devorava, né? Então, era uma ilusão e isso vem mudando, vem mudando, o investidor está sendo obrigado a fomentar mais o negócio do que propriamente ser rentista. Isso é muito positivo, isso é um crescimento geral para todo mundo, gerando mais emprego, gerando mais negócios. Então, o profissional, de certa forma, o corretor de vários segmentos, de várias linhas, os profissionais em geral estão sendo obrigados a ter um pouco mais de qualidade, estudar mais, desempenhar mais. então, isso é um crescimento extremamente positivo. Obviamente, isso não vai acontecer no salário de dedos, né? Mas, a gente já vê um progresso significativo. Sim, sim. É bem interessante de... E, quero agregar aqui, né, antes da gente terminar o vídeo, é a tecnologia, né? Então, as plataformas, hoje, os negócios estão se transformando em negócios digitais. então, é muito importante todas as pontas, né? A sensibilidade, né? Os gestores, todos os seus negócios, as empresas, os corretores, todos se envolvendo mais com o mundo digital, porque hoje não tem como ficar fora, né? O mundo da tecnologia aí é muito importante, é o que faz a gente conseguir melhorar, melhorar a velocidade, a apuracidade de informações e, ao mesmo tempo, a agilidade para você ter. Inclusive, Anderson, estamos fechando uma parceria com o pessoal de uma plataforma bem interessante, conheci recentemente, para tickets médios menores, né? Então, a gente vai trabalhar com tickets aí a partir de 50 reais, fundos de investimento mais interessantes, com boas rentabilidades, que geralmente atingem os grandes investidores, a gente vai passar a atender os pequenos investidores através dessa plataforma, onde eles poderão ter acesso a diversas informações, linguagem simples, linguagem bem direcionada, né? Sim, sim. Para começar a ter melhor retorno daquilo que a pessoa investe, ganhando um salário mínimo, que seja, nem que seja 10 reais, 20 reais, a gente quer começar a criar essa cultura nessa pessoa justamente para que tenhamos menos devedores, tenhamos mais pessoas pessoas com melhores capacidades financeiras. Show de bola, isso é super bem-vindo, né? Tecnologia, temos que sempre estar com o trabalho. Sucessão, que o filho da pessoa menos privilegiada possa estudar, não porque está ganhando alguma coisa, mas porque ela está comentando. E é possível, isso é possível. A gente tem produto no mercado hoje para todo tipo de investidor. Legal. É possível. Show de bola, Romênia, obrigado. Eu te agradeço. Quero agradecer aqui a presença da Romênia Bretas, falando um pouquinho para nós, nos ensinando bastante aqui sobre as oportunidades de operações no mundo de corretagem, né? E é isso, Romênia, obrigado. Vamos gravar novos vídeos, tá? E a gente quer agradecer, eu quero que vocês comentem aqui, por favor, não deixa de dar o seu gostei aqui para a gente saber que os vídeos estão sendo gravados, estão atendendo as expectativas de vocês, é muito bom, né? Porque esses vídeos... É, estão entregando, né? Se a gente está no caminho certo... O assunto que vocês gostariam de ouvir aqui, o que vocês têm curiosidade em aprender, mandem para a gente. E os comentários também, né? Para a gente poder... Por favor. Não deixa de seguir o nosso canal Corretor Capital e o canal Anderson Rezende, a gente está aqui com novos vídeos, todos os dias a gente está postando mais conteúdos e a gente volta com o próximo vídeo aí, a gente vai escolher um novo tema e voltar aqui e trazer mais notícias para vocês, tá bem? Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau! Abraço!